O reclame aqui tem as origens, os primórdios da internet, com a expansão da internet, digamos assim, como é acesso, sei lá, da época de 99, 2000, correto? Como que foi essa jornada das origens e o que se transformou? Vocês imaginavam que ia ser o que é hoje lá nas origens? Cara, é um negócio muito louco porque a gente brinca, mas é uma verdade, o reclame que surgiu quando a internet era mato, né? Então, assim, hoje você falar em conteúdo gerado por usuário e comunidade ou rede social é um negócio óbvio, né? A gente está tentando imaginar como é que vai ser isso agora na era do TikTok, do vídeo antes, o vídeo como primeiro conteúdo, o social como primeiro conteúdo, mas isso lá atrás ninguém pensava, né? E quem pensou isso, na verdade, foi o Maurício Vargas, né? Ele pensou nisso lá atrás como uma ferramenta para ele mesmo como consumidor. Então, a história surge na garagem dele quando ele... Eu reclamei aqui, não sei se todo mundo sabe, ele surgiu lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? A gente é de lá e tal, o Maurício era de lá. Big Field. É, Big Field. Mato Grosso do Sul. Você fala Mato Grosso lá, o pau que é. E aí, ele veio a São Paulo, ele é um cara, assim, foi um cara muito... Eu falo é porque, para mim, ele está aí todo dia. Ele foi um cara muito inovador em tudo o que ele fez e ele teve de tudo na vida. Ele teve restaurante, bar, livraria e, cara, tudo que você imaginar ele fazia na vida. E um dia ele sacou esse negócio de internet e falou, vou entrar nesse troço, assim. E aí ele veio a São Paulo, na época fez uns cursos na Macromídia, naquele tempo, assim, né? E aí ele conheceu uma galera aqui que chamou ele para uma concorrência. Na época, essa concorrência era de um negócio super novo que estava surgindo, que era o UOL. Os conteúdos do UOL. Então, a digitalização dos conteúdos da Abril, aquela parada toda. Ia ter umas RFPs, assim, e ele ia vir para participar desse dia, que, porra, ia ser até fácil, porque não tinha mão de obra. O cara falou, não, vem aí. Ele gostava muito de design, Maurício, ele fez arquitetura e largou. Ele fez um monte de faculdade e largou, e uma delas foi arquitetura. Ele sempre foi muito ligado em design. Ele tinha essa percepção aguçada. E aí ele perdeu o voo. Só que ele perdeu o voo por causa de overbooking. E, na época, podia. Então, os sistemas não eram tão online assim, então as companhias aéreas tinham aquela prática de vender um pouquinho mais, porque nem todo mundo comparece, etc. E, no fundo, ele perdeu um negócio. Uma mudança de vida que ele estava fazendo ali. E ele queria dizer isso para a companhia aérea. Falei, cara, essa prática de overbooking, ela é lesiva, a expectativa que as pessoas têm. Elas compram uma passagem de vocês na expectativa de viajar. Podia perder um casamento. E ele perdeu o negócio, porque era aquele dia e pronto. O nascimento do filho, né? Isso é bem legal. Depois eu vou falar assim, como que é o impacto do problema na vida das pessoas, dependendo do quanto ele é recuperável ou não e tal. Então, isso tudo surgiu como um insight para ele. O Maurício sempre foi um cara de intuição. Você pedia para ele explicar a ideia, você tinha que tirar a ideia de dentro dele, porque ele era um cara que ele simplesmente via e saltava na frente. E aí ele, cara, mandou carta, falou com o presidente, era bonito, manda carta para o presidente. Ninguém respondia, só falava, você tem direito a outra passagem, mais X%. Era o que estava lá dentro do protocolo do DAC, na época da ANAC, do que a empresa tinha que fazer. Ela falou, estou cumprindo a lei. Ele falava, eu não estou falando de lei. Eu estou falando que eu tenho a expectativa de viajar com você e esse é o tipo de prática que não é boa para os seus clientes. Não é sobre ser legal ou ilegal, é sobre ser ético, né? E a sua marca está dizendo que ela quer impactar a vida das pessoas. Ele começou a dizer isso. E daí? Ficava falando no contact center com alguém, mandou uma carta e ninguém respondeu. Aí ele começou, ele se indignou com isso de tal forma e ele estava ligado nesse guarda de internet e falou, pô, tem que dar para construir alguma coisa aqui onde as pessoas possam responder publicamente. porque eu queria ver se as pessoas, os outros clientes da companhia, ou os prospects, estivessem lendo isso. Essa é a força das pessoas frente à marca. Então, ele ficou incomodado com isso, ele tinha um amigo publicitário, começou a conversar sobre isso e o cara brincou com ele, você devia abrir o reclameaqui.com.br. Ele já... Anotou. Anotou, falou, ele não tinha a menor ideia de como fazer isso, porque ele conhecia o conteúdo estático, não sabia como construir um sistema. Mas que é a época boa, não é? Então, isso foi lá em 99. Aí surgiu uma tecnologia fantástica chamada PHP, que dominou aí o LAMP, Linux, Apache, PHP, MySQL, PHP. E aí ele falou, cara, vou fazer. E aí ele fez, por isso que isso ocorreu lá em 99 e lá no ano 2000 é que ele colocou no ar. Do jeito que é hoje, a mesma filosofia. Então, a pessoa postava uma reclamação, era publicada imediatamente, imediatamente ele enviava a reclamação por e-mail corporativo da empresa e a empresa já tinha ali no e-mail um link para ela responder. Legal. E aí ele gerava os índices lá de quem respondia, quem resolvia, quando ele pedia a avaliação. Então, a lógica do reclameaqui de hoje é a mesma, mesmíssima lógica que fez a plataforma surgir lá no ano 2000. Interessante. É.